Fala, e aí pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Então, tive água aqui mais uma vez e eu cheguei com atividades novas. Tem três atividades novas para a gente essa semana. Vocês estão animados? Eu estou muito animado para a gente fazer e essa primeira atividade aqui eu quero saber se vocês sabem como reforçar o conteúdo da lateralidade, os números e a agilidade. Como que vai ser? Vocês vão ver aqui atrás, tem vários números aqui e aí eu vou falar um número e vocês vão ter que encontrar nesse número, só que vai estar variando. Como assim? Eu posso botar mão esquerda no número 1, mão direita no número 2. Aí vocês vão variando assim, tudo bem? E a gente vai fazer aqui, eu vou fazer com a ajuda da minha prima na Laura, ela vai fazer, eu vou dando as ordens e depois a gente vai para a próxima atividade. Vocês podem variar também, colocando pontinha de somar, dividir, multiplicar, isso aí vocês variam conforme a dificuldade do aluno, tudo bem? O importante é a gente estar sempre se divertindo. E para os pequenininhos, para ficar mais fácil, a gente pode fazer só com cores e não com números. Também fica bem legal, tá bem? Vamos conferir como é que ficou? Vamos lá! E aí, Lala, vamos dar início à nossa brincadeira, tá bem? Mas antes de começar, qual que é o lado esquerdo? Isso. Isso, e qual que é o lado direito? Isso. Ok, tudo bem? Aí atrás de vocês tem vários números, tá bem? Ok, viu aí? Tem número em cima e embaixo, eles são repetidos. Quando eu falar valendo, vira para mim. Quando eu falar valendo, você tem que virar rapidamente e encostar nos números, tudo bem? 1, 2, 3 e... Vira para mim. Quando eu falar valendo, vira rápido. 3 segundos. 1, 2, 3 e... Valendo. 2 e 5. Isso, virou para mim de novo. 6 e 1. Rápido, 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 rápido. Ok, virou para mim de novo. 2 e 4. Ok, virou para mim de novo. 1, 5 e 6. E o 6? Aê, virou para mim de novo. 1 e 3. Ok, virou para mim de novo. 3, 1 e 5. Ok. Agora a gente vai para a outra parte. Agora vai para os lados do corpo. Também vou falar. Direita no 5. Virou. Vai. 1, 2, 3 e... Valendo. Direita no 5. Direita no 5. Isso. Quase que errou. Virou para mim de novo. Esquerda no 2. Isso. Virou para mim. Direita no 6 e esquerda no 5. Direita no 6 e esquerda no 5. Isso. Virou para mim. Agora eu quero perna no 1 e direita no 5. E direita no 5. Opa, quase que cai. Virou para mim. Vamos lá. Não tem lado. 4, 3 e 5. Opa. Aê, virou para mim. Vamos lá. Rapidinho. 2, 5 e 6. 2, 5 e 6. E o 6. Epa. É isso aí, tá bem? Foi show de bola? Tranquilo? Legal? Gostou? É isso aí. Vamos para a próxima agora. Tudo bem? E aí, galera? Então, essa é a nossa segunda atividade. A gente vai trabalhar o equilíbrio e a precisão, tá bem? Além da coordenação também, porque a gente está simulando um pouco a amarelinha. A gente vai pulando, chega ali, pega uma tampinha e tenta acertar o balde ou o alvo que a gente determinar, tá bem? O nível de dificuldade vai variar a distância e eu coloquei mais dois dados também. Por exemplo, se você chegar aqui e machucar só com essa mão, vamos lá, machucar com o outro. E os pés podem variar durante a atividade, tá bem? Espero que vocês se divirtam bastante e qualquer coisinha é só falar comigo. Vamos tentar praticar, vamos lá. 3 e foi, valendo. E aí, pessoal, vamos fazer atividade? Isso, quero ver em cima da linha, vai. Com calma, isso. Abaixa, pega com calma. Uma, duas, a última agora. Quero ver acertar, hein? Aê! Fiquei lá, vamos lá, tudo bem? Então, a gente vai começar agora com os dados. Qual que é o lado direito? Isso, direito aqui cor, vermelho, tá bem? Isso, calma o lado esquerdo. E esquerdo aqui cor, verde. Isso aí, quero ver. Vai lá, valendo. Pode cair. Direito primeiro, vamos lá. Isso, vamos acertar. Ok, agora o outro. Eita, pra fora. O outro agora. Isso, vamos lá. Com calma. Ok, o verde agora. Troca o pé. Isso. Vamos lá. Quero ver, hein? Quero ver, hein? Vai lá. Isso. Mais um. Faltam dois. Não pode cair. Cuidado, cuidado. Epa, epa. Isso. Vai lá. Equilibra. Joga lá. Epa, foi pra fora. Último agora. Chegando na frente, equilibra. Isso. Bora. Opa, opa, opa. Abaixa mais. Ê, trocou. Vai lá, isso aí. Tá lá, tá valendo. Pode trocar no meio. Só não pode ficar com os dois. Aê. Ha, ha, ha. Boa. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai fazer um jogo da velha adaptado. Como assim adaptado? Então, o que eu vou fazer? A gente vai sanar a nossa visão. Como assim? A gente vai tirar a nossa visão do meio do jogo da velha. Eu peguei uma máscara, adaptei como venda também, ó. Coloquei o elástico. Vou utilizar ela como venda para que a gente não possa enxergar. Nós vamos apenas sentir contato aqui, ó, e marcar o nosso ponto aqui para ver, no final, quem venceu o jogo da velha. Tudo bem? Espero que vocês se divirtam em casa com essa brincadeira e se conscientizem também. Venciem um pouco dessa dificuldade que algumas pessoas passam para que a gente se conscientize de modo que ajude o próximo. Tudo bem? Espero que vocês se divirtam e me dêem o feedback. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá. Puxa a venda aí, Ana Laura. Puxa a venda aí. Pode tirar? Espera aí. Um, dois, três e... Valendo! Ah, eu venci aqui, ó, ó, ó. E aí, foi difícil? O pessoal que é deficiente visuórico, eles utilizam qual o sentido para se orientar? O dado. O dado, porque eles não têm a... Visão. A visão. E quando a gente vê um deficiente visual precisando de ajuda, a gente pode ajudar, não pode? Pode. Como é que a gente vai ajudar? Deixando ele encostar nas coisas e orientando onde tem perigo e onde não tem, tudo certo? Foi difícil a gente jogar o jogo da velha adaptada? Foi um bocadinho. Foi um bocadinho? Qualquer coisinha entra em contato comigo e é isso aí. Show de bola? Dá um tchauzinho. Vamos lá? Tchau! Tchau, pessoal! E aí, pessoal? Então, essas duas semanas, uma semana e meia que falta de aula para a gente, eu vou deixar essa semana mais livre para vocês colocarem a atividade em dia e para que a gente não fique atrasado. Para a galera que já colocou atividade em dia, meus parabéns também. Eu agradeço demais, demais mesmo. Cada aluninho, cada papai, cada mamãe, cada espaço, cada tempinho dedicado para as aulas de educação física é muito importante. Eu agradeço demais, demais. Vocês não sabem o quanto que eu fico grato a vocês e o quanto que eu me diverti também vendo vocês fazendo atividade em casa com o papai, com a mamãe, às vezes a família toda correndo, todo mundo junto. Isso é muito legal. Espero que essas atividades tenham trazido para a gente algumas memórias, algumas experiências, algumas lembranças. Eu sei que nesse período todo a gente ficou um pouco mais próximo do papai e da mamãe. O papai e a mamãe também conheciam um pouco mais sobre os gostos, sobre como que a gente é na escola. Isso é muito legal. Essa proximidade que é o que a gente pode usufruir nesse período todo, que é a parte boa que a gente vai levar também. Eu não sei se no ano que vem a gente vai continuar com essa parte de ensino à distância ou se já vai estar livre, já vai estar de volta todo mundo na escola. Eu desejo que todo mundo volte para a escola tudo certinho para que a gente possa lá estar junto brincando lá na quadra. Se não for esse o caso, a gente vai continuar com as aulas à distância. mas galera, olha, o CELC está cheio de novidades para a gente. Não vamos ficar de fora, tá bem? Quero todo mundo renovando matrícula e aí a gente não pode relaxar, tudo bem? Já está aberto lá a escola, não é? Tem que renovar matrícula, não é não? Sim! Chega aí! Essa aqui é a minha prima Ana Laura. Ela me ajudou durante esse tempo todo de vídeo, tá bem? Tem vários vídeos aí com ela lá no CELC TV. Você se divertiu, Lala? Muito! Ficou legal? Você já renovou sua matrícula? Já! Já? Já mesmo? É isso aí, galera. Não vamos ficar de fora, tá bem? O CELC está cheio de novidades para a gente. E se eu não ver vocês por meio de vídeos assim, eu estou deixando aqui meu Feliz Natal, um próspero ano novo e muita gratidão. Eu agradeço demais, agradeço muito mesmo aos papais e às mamães. Eu estou sempre aqui. Não é uma despedida. Eu só estou deixando esse tempo livre agora para que a gente possa colocar atividade no dia. Para quem já colocou, meus parabéns. E continua falando, tá bem? Eu sei que tem gente que está andando bastante de bicicleta, tem gente jogando bosta. Está fazendo o que em casa? Está brincando de quê? Patinete. Patinete? É? Eu nem sabia. Nunca andei de patinete. Tá bem, galera? Espero que vocês se divirtam. Qualquer coisinha, só mandar mensagem. Estou aguardando vocês. Certinho? Se tiver muita atividade para colocar no dia, manda mensagem que a gente dá um jeito. Tudo bem? Um forte abraço a todos vocês. Espero que todo mundo coloque atividade no dia e aguarde vocês ano que vem. Show de bola? Um tchauzinho. Um forte abraço.